Olá, eu sou a Mônica, sou da unidade de atendimento ao cliente do Sebrae de São Paulo e faço parte da gestão estadual do Sebrae Comunidades. Quero dar boas-vindas a todos ao Potência Negra e apresentar para vocês a equipe que faz parte do Sebrae Comunidades, que sou eu, a Joyce e a Jaqueline. O Sebrae Comunidades tem um desafio de fomentar o empreendedorismo através do desenvolvimento dos territórios e grupos sub-representados e fortalecer o empreendedorismo como fonte de acesso a oportunidades e de geração de renda, contribuindo para a promoção de uma cultura mais inclusiva. E através disso a gente construiu o programa Potência Negra. Olá, eu sou a Jaqueline e o que é o Potência Negra? O projeto Potência Negra é exclusivo para pessoas afroempreendedoras e contribui bastante para a inclusão produtiva e o aumento de faturamento e a cobertura de atendimento. Esse projeto surgiu da necessidade de fortalecer o afroempreendedorismo no estado de São Paulo. Para desenvolver esse projeto, a gente conta com uma equipe que é a Daiane Ribeiro, do Escritório Capital Sul, que vai falar com vocês sobre ancestralidade, formação do mercado brasileiro e o meu negócio. Com a Larissa Muniz, que é do ER Araraquara, que vai falar sobre como transformar desafios em oportunidades, atendimento em vendas para afroempreendedores. O Moisés Carvalho, que vai falar sobre descomplicando as finanças para afroempreendedores. O Kleber Lima, do ER Capital Centro, que vai falar sobre inteligência artificial aplicada para pequenos negócios. O Jean Custódio, do ER Capital Norte, que vai falar sobre como se conectar estratégias de networking para afroempreendedores. E o Júlio Nogueira e o Oscar Santos, da Unidade de Atendimento ao Cliente, que vai falar um pouquinho com vocês sobre obrigações do MEI e nota fiscal. A gente vai dar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com todo mundo aqui reunido. Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Ribeiro e eu vou falar para vocês sobre o tema ancestralidade, a formação do mercado brasileiro e o meu negócio. Eu queria muito te convidar para assistir esse tema, que é extremamente relevante para todo afroempreendedor brasileiro. Uma vez que eu vou trazer ali um contexto histórico dessa conjuntura, dessa formação, mas pode ficar tranquilo, e tranquilo que não vai ser aquela aula de história que você tinha lá no ensino médio. Vai ser mesmo uma formação, uma conjuntura, na qual eu vou te mostrar por que algumas coisas acontecem como acontecem. Então, tem toda uma estrutura que influencia o mercado brasileiro, influencia o teu negócio que às vezes você nem percebeu. Então, a ideia mesmo é explicar também a intenção da formação desse projeto, por que a intencionalidade do SEBRAE trazer essa questão das pessoas negras, desenvolver um projeto voltado especificamente para esse público. Eu convido você para estar aqui com a gente, e esse vai ser o tema de introdução do Potência Negra. E agora eu vou passar para a Lara, que vai trazer um pouquinho mais sobre o tema dela. Olá, meu nome é Larissa, eu sou do R Araraquara, e o meu tema é falar com os afroempreendedores sobre atendimento e vendas. A gente sabe que os produtos produzidos e vendidos, produtos e serviços, eles trazem toda uma cultura, toda uma história riquíssima dos nossos afroempreendedores aqui. Então, eu quero trazer para você como você vai transmitir todas essas raízes, todas essas histórias no seu atendimento e na venda dos seus produtos, pois isso é o diferencial do seu negócio. Então, eu convido você a participar junto comigo da palestra Atendimento e Venda para os Afroempreendedores. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Kleber. Olá, eu me chamo Kleber Lima, e eu falarei com vocês sobre o uso da inteligência artificial para o micro e pequeno negócio. Imagina você poupar o recurso que você tem de mais importante na vida, que é o seu tempo, e usar esse tempo para pensar em estratégias para o seu negócio. Então, eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial generativa, que são inteligências, ferramentas que produzem textos, imagens, música, vídeos, somente com comando humano. Então, vocês vão ver que isso vai facilitar os processos no seu negócio, vai também alimentar a sua criatividade, pois você não vai precisar ficar pensando horas e horas antes de postar um conteúdo na internet. Você pode fazer esse conteúdo utilizando a inteligência artificial. Então, agora eu vou passar para o meu amigo Jean, que vai falar sobre o tema que ele vai desenvolver com vocês. Olá, meu nome é Jean Custódio, eu sou do ER Capital Norte, e o meu tema nesse projeto é falar um pouco sobre networking e a importância de conectar potências. Então, muitos afroempreendedores têm trabalhos maravilhosos, projetos e trabalhos maravilhosos, mas por falta de relacionamento, sentem muita dificuldade. Então, nós vamos falar bastante sobre a importância de criar essas conexões e, a partir delas, explorar melhor as vendas, explorar melhor o mercado e se desenvolver conforme o objetivo de todos nós. Vou passar a palavra para os meus colegas Júlio e Oscar. Olá, então, meu nome é Júlio, sou aqui do Sebrae São Paulo e convido vocês para participarem aí da live, que vai ter de regularização do MEI. Então, nós vamos falar aí, se você tem um boleto e nunca fez a contribuição, então, nós vamos falar dessa regularização, da declaração, que também é obrigatória, então, todo ano a gente precisa fazer a declaração, mesmo se você não teve faturamento. De repente, se você tem uma atividade que você fez a inclusão, quando você fez a formalização e precisa alterar, então, nós vamos trazer toda essa parte aí de regularização do MEI. Olá, sou o Oscar, trabalho na unidade de atendimento ao cliente também, do Sebrae. O conteúdo que a gente traz para vocês, percebam que tem uma sequência, tem uma lógica, né, em que no final a gente vai trazer também a parte da financeira. Então, nós temos produtos financeiros, já que o cliente pode acessar, são cursos, nesses cursos você vai conseguir elaborar melhor o seu plano de negócio, o seu plano de custos, né, da empresa, e também a emissão da nota fiscal. O Sebrae já disponibiliza a consultoria para a emissão da nota fiscal para o microempreendedor individual, para esses empresários que ainda não necessitam do contador, né, então, esse apoio que a gente está disponibiliza, já pode ser utilizado, tá, é uma consultoria bem interessante. E o próprio uso do sistema, a gente vai apresentar também para vocês, que é um sistema gratuito, é um sistema de entrada que vocês podem fazer uso para a emissão das suas notas fiscais. E também tem a nota fiscal de serviço eletrônica, que já existe do GOV, a gente também consegue levar você para esse preenchimento, fazer a coisa mais adequada e faturar, né, e aí começar a faturar ainda mais dentro da formalidade, que é imprescindível para o bom empresário e para a saúde financeira da empresa. É isso aí, pessoal. Conto com vocês lá.